Faço o dia no meu quarto Olhando sua foto no meu celular Esperando noite e dia pra você ligar pra mim Já tá fazendo mais de um mês Eu não sei o que é ganhar, mas uns carinhos sentem O que será que aconteceu pra você agir assim? A gente não anda no coração No jogo do amor quem decide é a paixão Se você me deixar vai se arrepender Você não vai encontrar um outro cara Que eu me encanto você como eu E se você quiser que eu volte pra você É só me telefonar ou mande uma mensagem no meu celular É só me telefonar ou mande uma mensagem no meu celular A gente não anda no coração O jogo do amor quem decide é a paixão Se você me deixar vai se arrepender Você não vai encontrar um outro cara Que eu me encanto você como eu E se você quiser que eu volte pra você É só me telefonar ou mande uma mensagem no meu celular É só me telefonar ou mande uma mensagem no meu celular Você não vai encontrar um outro cara Você não vai encontrar um outro cara Mas eu não vai encontrar um outro cara Eu já fiz isso pra você Obrigado.